Olá, queridos alunos, hoje eu trago um assunto interessante aqui porque muitas pessoas começaram a me perguntar o que eu utilizava no dia a dia, inclusive na minha bancada. Recentemente eu vi um computadorzinho, daí eu acabei pedindo ele, fui eu que pedi, que pesa 700 gramas. É um quadricor que pesa 700 gramas e um quadradinho, miudinho. Então aqui vocês podem ver ele, e ele tem duas saídas HDMI, ele consegue ligar em dois monitores, gostei muito dele. Ele tem 8 GB de memória, mas eu não vou ficar falando aqui, né? Deixa vocês perceberem por você mesmo, roda a vinheta aí. Ok, pessoal, vamos lá. Eu sempre comento dos links, onde eu compro os componentes, mas esse daí eu vou deixar o link da Banggood aí embaixo para você também perceber, tá? Para você perceber não, para você poder comprar aí se você quiser. Eu sempre falo para você entrar aqui, entre aí, não perca tempo. E Instagram e Telegram, tá certo? Vamos lá. Pessoal, no meio desse assunto do computador, resolvi colocar essa ferramenta aqui. Com essa história da pandemia, e eu ficando em casa mais tempo, eu começo a mexer muito em ferramentas e desmontar algumas coisas, e eu percebi uma coisa, que eu não tinha uma chave de fenda boa. Eu tenho algumas chaves de fendas, mas esse joguinho de chave de fenda, olha que interessante, ele é da Xiaomi. Não precisa falar mais nada, né? A Xiaomi, tudo que faz, faz com qualidade. E eu pedi, essa caixinha, bom, lógico, ela tem um destaque todo, porque ela é de alumínio, tá? De alumínio. E, quer ver, roda o vídeo aí eu mexendo nela. Pessoal, faz tempo que eu queria mostrar isso aqui, né? Que é a chave de fenda, e eu precisava de uma chave de fenda de qualidade, tá? E aí, o que eu fiz? Eu recebi aqui, ó, recebi da Banggood, essa ferramenta. E vocês sabem, né, pessoal, eu não falo de nada que eu não use, tá? Então, isso daqui, na verdade, não é mandado aleatório para mim, eu peço o produto, tá? Então, olha aqui, ó. Esse tipo de chave, eu vou tirar uma foto, depois, ampliada, para você ver a qualidade desses bits aqui, tá? E tem muita qualidade. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, né, é que é tudo metálico, isso aqui é metálico, tá? É tudo alumínio, né? É uma chave de fenda de precisão, para quem precisa trabalhar. Eu tenho muitas dessas aqui, tá? Não minto, não. Eu já tinha muitas dessas, mas a ponta estragava fácil, ou a conexão era de plástico, e aqui não, é metal. A coisa funciona. Uma coisa interessante, que quando você está desmontando uma coisa pequena, né, você pode colocar os parafusos aqui, porque tem ímã. Outra coisa, o ímã aqui, ó, porque sempre tem um ímã de neodímio lá dentro, ele é bem forte, e a ponta é bem imantada, o que significa que você consegue, por exemplo, pôr o parafuso aqui, depois ir descendo até o buraquinho lá e gira, tá? Então é muito bom, é muito bom mesmo, me fazia falta demais, ó. Você percebe que é uma coisa muito compacta, ele tem bastante tipos de, vários tipos de ferramenta, e além da cortabilidade, né? Às vezes, eu costumo andar com a minha mochila, isso aqui cabe na mochila, ó, né? E você aperta um pouco, opa, aí você aperta aqui, ó, né? Quando você guarda, ó, dá um clique e pronto. Fica uma coisa monolítica, você não perde nenhuma peça, e é um design moderno, mas o melhor disso é a qualidade da ferramenta. Eu já sofri muito com ferramentas sem qualidade, tá? Então essa aqui eu recomendo, pessoal. Você viu, né? Como é que é? Então vale a pena, vale a pena demais, porque a ferramenta precisa, tá? E dá diferença, viu, gente? Dá diferença. Se você pegar, ampliar o bit aqui, a pontinha do bit, você olhar o que é essa ferramenta, como que ela é, e como que é uma ferramenta aí mais comum, você vai ver que vale cada centavo. E eu tô falando isso que eu uso ela na minha bancada. Eu uso muito essa ferramenta aqui, tá certo? Bom, vamos falar do computadorzinho agora, né? Esse computador, ele é interessante, ele veio com o Windows Pro, e eu tive essa boa surpresa, né? Ele tem 8... Eu vou falar aqui os destaques dele, né? Ele tem 8 GB, isso me chamou atenção, 8 GB de DDR4, porque eu acho que também hoje, pra rodar o Windows, menos de 8 GB não é legal, né? Ele vem com uma SSD de 128 GB. Por que que eu uso esse cara? Por que que eu pedi esse cara? Porque ele... Primeiro ele pede 600 gramas, eu carrego ele pra qualquer lado, né? Eu põe na minha mochila ali, 700 gramas não faz nem peso. A fontezinha também dele pesa nada. Gasta 24 watts. Olha, eu tô usando muito. E aí, é interessante que eu pego e levo pro meu quarto, lá tem uma TV grande, aí eu tenho um tecladinho, mouse, Bluetooth, uma maravilha. Aí eu entro, eu deixo minha máquina ligada, meu notebook ligado, eu tô lá em cima, aí eu entro no Note, eu entro na minha máquina grande, e eu entro no meu RaspiBair. Então eu uso Ndesk, TeamViewer e VNC. Eu uso tudo. Vocês vão ver no vídeo aí, né? Tá certo? Rapaz, olha aqui, eu fiz um resuminho, né? Aqui a CPU, ele usa Celeron Quad Core. Vai até 2.5 giga, gigahertz, né? A memória que eu falei que é destaque. Essa memória SSD é possível atualizar. É possível você comprar uma SSD maior. Eu não fiz isso porque eu tenho uma SSD em USB e fui lá e espetei. E vira um disco D, meu, acabou também, né? Resolve o problema. E o sistema operacional, eu gostei. Veio com o Windows Pro. Ele tem uma rede sem fio boa. Ele tem Bluetooth 5.0. Tanto que eu uso teclado e mouse Bluetooth, né? Eu acho uma maravilha que eu não gasto porta USB, né? Ele chama atenção que ele tem duas USB 3.0 e duas USB 2.0. Então, você percebe aqui, né? Quando é pretinho assim, é 2.0. E aqui na frente é 3.0. Ele tem áudio, um lugar para resetar. E ainda tem aqui uma USB tipo C. Tá certo? Essa é um... Eu acho legal. Eu gosto de USB tipo C. Vocês sabem que eu gosto. Tem RJ45. Se quiser ligar a rede cabeada, dá também. É muito legal. É a fonte, né? Ela consome pouca energia. Isso é uma maquininha enxuta, realmente. Olha aqui, ó. 710 gramas, gente. É muito. E é uma caixinha, 12 centímetros. É assim, você vira na minha mão, né? Ó, dá uma olhada aí, ó. Vê o vídeo, eu mexendo. Tenha um pouco de paciência. Eu vou mostrar o VNC. Eu vou mostrar o Anidesc. E aí é bacana. Eu uso muito essa máquina, tá? Eu tinha pensado até um tempo atrás de comprar um baita de um notebook para botar em cima da cama, ficar mexendo. Mas, rapaz, é um notebook e tal. Eu ponho lá a caixinha lá perto da TV e fico só com o teclado e o mouse na mão. É uma maravilha, né? Vê aí. Tenha paciência. Assiste isso aí. Bom, pessoal, aqui, ó, é sempre bom a gente pegar na mão, né, esse computadorzinho. Então, esse B-Max aqui, ele é um quad-core e ele tem, né, vamos olhar a frentezinha dele aqui, ele tem o botão de power, duas USB 3.0, um orifício ali para você resetar a máquina e a entrada de áudio e saída, né, para você ligar aquele P2 com quatro, né, conexões. Uma coisa que é legal, esse cara tem duas saídas de vídeo, né, e ele é 4K, tá? Mais duas USB desse lado, RJ45 de rede, alimentação que é 12 volts por 2 ampere, consumo de 24 watts, gente, é muito baixo, né, para um cara que veio com Windows Pro, ele vem com Windows Pro, tá? Isso me impressionou. Então, eu vou ligar esse cara e vou falar dele e vocês vão ver ele funcionando, tá bom? Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu estou com o B-Max aqui ligado e eu tenho aqui um Raspberry Pi 4 que eu coloquei aqui para entrar com VNC em modo terminal, só para vocês verem como é que eu uso o B-Max. Eu utilizo o B-Max como um computador e como um terminal, então, através dele, eu consigo também, por exemplo, eu estou aqui, ó, eu estou no VNC, então vocês podem ver que replica a tela, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, né, abri a janela aqui, eu posso dar um comando Linux aqui, ele é S-L, né, aqui, ó, dei um comando, é a mesma coisa que eu estivesse mexendo nesse cara, só que, assim, é legal porque às vezes eu estou deitado na minha cama e esse cara fica ligado na minha TV. Eu tenho uma TV grande no quarto e aí eu consigo entrar no Raspberry, fazer alguma coisa se eu quiser nele, eu consigo entrar na minha máquina grande, eu tenho o hábito de deixar a minha máquina grande ligada o tempo inteiro. Então, você está vendo aqui, ó, esse aqui, por exemplo, já é a minha máquina grande, né? Então, também, ó, posso abrir alguma coisa aqui, está vendo? Ah, dou um giro aqui, estou com esse, eu estou utilizando esse tecladinho Bluetooth, então, eu uso tudo Bluetooth aqui no BMAX, os teclados eu comprei ele, que é bem pequeno, achei que combinava com o BMAX, né, e utilizo o mouse Bluetooth, então, assim, eu não preciso nem ocupar uma porta USB. Então, você percebe que aqui eu opero quantos computadores eu quiser, né? Ainda tem o TeamViewer aqui, então, assim, aqui eu estou usando o Onidesc, né? Estou usando o Onidesc, Onidesc, como você pode ver ainda, eu tenho lá dois monitores, ó, e eu consigo ver meus dois monitores aqui, está vendo? Ó, vou voltar para o outro monitor, onde aqui eu tenho um monte de coisa instalada, né? Não dá nem para falar tudo que eu tenho instalado aqui, tem muita coisa, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui eu estou, essa janela aqui, peraí, essa janela aqui, ó, vou abrir o browser lá, eu estou abrindo o browser lá na minha máquina. Então, assim, o que eu penso do BMAX, né? Foi uma maquininha que valeu muito a pena para mim, né? Porque eu posso entrar em modo terminal, eu entro em VNC, Onidesc, TeamViewer. Se eu quiser também, ele é uma máquina, é claro, ele é uma máquina que me possibilita, ele me possibilita, deixa eu voltar aqui, ele me possibilita usar o Windows Pro nele, então, por exemplo, aqui, que eu estou, aqui eu estou no Windows Pro, né? Está vendo aqui? Ó, aqui é o VNC, ó, eu posso entrar em, com VNC, eu posso entrar em várias máquinas, né? Está vendo? E aqui, eu estou navegando nativo no Windows local aqui, no Windows Pro, né? E é bom, porque, assim, é um sujeito que tem 8 GB de RAM, um quad-core, e ele é funcional, dá perfeitamente para você trabalhar, assistir vídeo, entrar na Netflix. Uma coisa também, em caso de viagem, né, que eu percebi que tem certos hotéis que eu não consigo levar o Chromecast, porque a rede não aceita lá o Chromecast, mas eu consigo, eu gosto de Netflix, às vezes não tem Netflix no hotel. Então, eu gosto de, minha ideia agora é levar o BMAX para onde eu for, né? Justamente porque é menor que um notebook, né? Então, assim, é muito prático de você carregar ele para lá e para cá. É uma coisa muito bacana. Então, era isso que eu queria falar. Eu estou, ah, só uma coisa, ficou, eu liguei aqui um SSD de 240, que eu estava transferindo uns arquivos aqui, né? Ó, vou abrir o Explorer aqui. Então, você percebe aqui, ó. Então, você consegue plugar um disco grande nele, né? Existe possibilidade também de você mudar, aumentar o SSD. Então, assim, mas eu achei que, para mim, para o que eu quero fazer, é suficiente, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí que eu queria falar. Bom, aqui, pessoal, eu não aguentei e abri. Abri, inclusive, utilizando aquela chave de fenda lá da Xiaomi, tá? E aí, pessoal, é o seguinte também, né? Aí você, ah, Fernanda, você está fazendo propaganda aí dos produtos. Pô, mas eu estou fazendo de coisa que eu uso. Eu não faço. Ó, eu vou confessar. Ah, já teve produto que a pessoa pega e manda aqui para a minha casa. E eu não falo, entendeu? Eu não falo porque, às vezes, eu não achei útil para o meu seguidor, entendeu? Às vezes, o produto pode ser interessante para alguma pessoa lá. Não vou falar mal do produto. Mas, assim, se eu não acho que serve para o meu seguidor, eu não falo, entendeu? Então, assim, aqui eu falo porque eu sei. Eu gostei muito dessa placa-mãe. Olha o tamanho. Eu botei uma caneta aqui para você ver. É menor que uma caneta, né? É muito bacaninha essa placa, viu? Isso aqui para você trabalhar com software embarcado também. Muito... Assim, eu não instalei Linux, mas deve dar para instalar, com certeza, né? É uma arquitetura Intel, né? Então, aqui, ó, é o SSD, tá? Esse formato de SSD aqui, né? Quer dizer, lógico, não é aquele formato de HDzinho que você substitui em HD. É bem mais compacto, né? Ele tem esse chip, ó. Ele tem dois chips aqui de 64GB, né? Aqui está com colante em cima, né? Enfim, dá para você trocar. Não troquei. É bem rápido. Ele buta rápido. Ou seja, não tem o que reclamar dessa maquininha. Aqui é uma visão onde você pode ver aqui os dois HDMI, né? Bacana isso, né? Tem dois monitor HDMI. E eu achei legal também porque, às vezes, vem uma VGA e uma HDMI. E VGA, depois você tem que ficar usando adaptador. E aqui veio já duas HDMI. Então, assim, achei mais prático para mim, né? Às vezes, eu ligo em dois monitor. No quarto, tem uma TV grande. Daí, eu já ligo lá direto. Olha, é uma facilidade. E assim, agora eu não estou podendo viajar. Mas quando eu for viajar, eu vou levar esse cara. Vou levar esse fulaninho aqui comigo, viu? Porque daí eu ligo na TV do hotel. Às vezes, eu quero assistir um Netflix. E é comum rede de hotel não aceitar o Chromecast. Não aceita. Não consigo ligar o Chromecast lá. Bom, aqui é a vista do lado de trás, né? Quando você abre a tampa, então você consegue ver aqui o geralzão. Depois eu tirei a placa, né? A chavinha de fenda da Xiaomi aqui, ó. Rapaz, eu gostei dessa chave de fenda, hein? Eu gosto de ferramenta, né? O meu pai tinha mania com ferramenta. Eu acho que eu cresci vendo ele mexer com ferramenta e tudo. E eu gosto. Eu gosto de ter ferramenta boa, entendeu? Porque eu vejo... Às vezes eu vejo um alicate, ele custa mais caro um pouco. E eu vou lá e falo, cara, eu quero um alicate bom. Porque também você tem ferramenta ruim. Putz, eu estava mexendo no negócio. Eu consegui quebrar o alicate no meio, cara. Alicate pequeno, né? De bico fino e tal. E eu fui forçar o negócio lá. Pá, quebrou o alicate. Então, assim, não dá firmeza. Ainda você pode se machucar. Então, assim, ferramenta boa. E saber usar ferramenta é a coisa mais segura que tem, tá? Por isso que eu dou valor pra ferramenta boa. Nem que eu pague mais caro um pouco. É, eu... Assim, tá dentro da minha possibilidade. Aqui até eu tirei foto com uma régua de curiosidade, né? Eu coloquei um Raspberry Pi. Por que que eu coloquei aí? Esse aqui é um Pi 3, mas o 4 é o mesmo tamanho. Coloquei ele aí pelo seguinte. Veja só que esse cara aqui é um PC completo, né? É um PC. É um PC. É um PC. Rapaz, e ele... Olha isso aqui. Vamos dizer assim, que ele é... Vai, ele dá dois. Vai, ele dá dois Raspberry Pi 3. Meu, não é um negócio assim, né? Então, assim, eu penso... E aí eu vou falar o seguinte. Por que que eu... Ah, Fernando, por que você resolveu falar desse mini PC aí? Até... Talvez eu, mais adiante, eu vou ver se o pessoal da Banggood me manda um mini PC industrial. Tô doido pra botar a mão nesse mini PC industrial. Isso aqui... Isso aqui pra eu utilizar em algumas áreas, né? E o mini PC industrial tem um dos negócios... Ele é mais caro, mas ele tem umas coisas interessantes. Agora, por que que eu tô falando desse mini PC aqui? Cara, que isso daqui é um negócio muito legal pra internet das coisas. Porque esse cara pode ser um servidorzinho. Você tá entendendo onde que eu quero chegar? Um fulano desse aqui, rodando Windows... Às vezes você não se dá bem. Às vezes tem tanta gente que não tem facilidade com Linux, né? Então não precisa morrer por causa disso, entendeu? Não vai ficar chateado. Então usa o Windows, vem com Windows Pros, cara, aqui, né? Tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria falar. Um vídeo curto que eu tenho feito. Cada vídeo, né? Outro dia eu fiz os 50 minutos lá. Até o pessoal me deu apoio, falou que não tava chato. Mas assim, é isso. E eu gosto de falar das coisas que eu uso, da minha bancada. Até vai ter um próximo vídeo aí. Eu vou tirar a foto da bancada aqui de casa. Que eu tenho com as minhas coisas aqui, minha ferramenta. Você vai ver que tudo que eu falo aqui no canal tá em cima da minha bancada, tá? Eu uso, eu uso. E é legal. Outro dia eu tava vendo, acho que no Telegram, né? Muita gente usa aqueles osciloscópios que eu indico, né? Recentemente, acho que eu ganhei três osciloscópios já. Já ganhei três osciloscópios. Até tem uma fábrica de osciloscópios que vai me mandar mais um. Então assim, eu uso todos, lógico, não uso ao mesmo tempo, porque também, né? Mas é, eu vou viajar, levo o portátil, esse de mesa, eu mantenho ele aqui. Então assim, sabe? Me ajuda muito, lógico, né? Dá um incentivo pra mim aqui, pra eu ter mais aparelhamento, pra eu ter mais equipamento e facilitar a divulgação e o ensino da engenharia. Tá certo? Agradeço a vocês aí, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri